O meu processo criativo é entre o mix entre o caos e a natureza, como eu vivo em São Paulo, muita informação, a natureza como os elementos naturais, as texturas, e aí putz, ganhei minha família de skate, comecei a fichar da mesma época, e aí saia pra bagunçar na rua, à noite, adrenalina, essas coisas de skate, sempre bom pra fazer a fuga, porque também é rua, né, o skate, e a arte tá junto, o brasileiro improvisa muito, não tem um obstáculo, vamos tentar achar um obstáculo, criar um obstáculo, não tem um pico, vamos achar um outro pico pra pintar, vamos subir ali, vamos subir ali, fiz essa arte aqui, tipo São Paulo mesmo, mais carregada.